A UFSM e a PugWash promovem em agosto o Seminário Internacional América do Sul na Era Nuclear. Riscos, desafios e perspectivas foram discutidos aqui na UFSM com especialistas, diplomatas, autoridades e pesquisadores da área. O TV Campus Entrevista recebe agora o embaixador argentino Rafael Grossi. Bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso recebê-lo. Rafael que participa do seminário e promove uma aula inaugural que vai debater as questões, as relações entre os países que integram o Tratado de Não-Proliferação de Armas. Em 2020 deve acontecer uma importante conferência que vai reunir todos os países que integram este tratado e o Rafael irá presidi-lo, não é? Exatamente. Tenho esse honor, essa responsabilidade. Essa é uma presidência que rotativamente é crescida por diversos países. A última vez que a Latinoamérica teve essa responsabilidade foi precisamente o embaixador Sérgio Duarte, brasileiro. Após 15 anos, mais uma vez, um latino-americano tem que fazer isso. Tenho esse honor de presidir essa conferência. É um momento importante da realidade internacional, como você disse. Temos muitos desafios, porque essa conferência é uma conferência para determinar como é o funcionamento desse tratado, que é um tratado que fica as condições de uso específico da energia nuclear e também as responsabilidades dos países que têm arma nuclear. É um balanço de responsabilidades e obrigações. Os países se reúnem para determinar como é que esse tratado está funcionando. Ele já existe há 50 anos, né? 50 anos. 50 anos. E nesse período, qual é a situação dos países que os integram? Nós temos aí grandes potências que possuem um arsenal de armas nucleares. Como é que essas grandes potências têm se comportado nos últimos anos? E, efetivamente, quando esse tratado foi assinado em 1968, um mundo distinto, um mundo diferente, mas houve uma conclusão que temos que reconhecer a existência de cinco países, países que conformam o Conselho de Seguridade, os membros permanentes do Conselho de Seguridade, que tinham arma nuclear, mas que, a partir desse momento, tinham que fijar um novo ordem. Esse novo ordem está basado em responsabilidades mútuas, para assim dizer. De lado dos países como os nossos, países que não têm arma nuclear, renovar esse compromisso de não terlas, de não ir a esse caminho de ter armas nucleares. E, por outro lado, da parte daqueles que tinham arma nuclear, de avançar em um caminho de desarmamento, de desarme. Isso não é fácil. Se pode dizer que há uma redução numérica, quantitativa, das armas nucleares, mas também há outros processos de modernização das armas nucleares, de modernização dos arsenais. Então, esse objetivo de desarme general e completo não é sido atingido até o momento. E isso cria tensões. Quais são as principais potências hoje que a gente tem em relação a armas nucleares? Com armas nucleares, temos claramente esses cinco que eu falei, os Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e a China, cinco. Mas também temos outros que têm alcançado esse status de potências nucleares, como a Índia ou o Paquistão. Claramente, é um tema que podemos discutir, a Coreia do Norte, que é sempre, nas primeiras planas, está como uma crise permanente e real. E também temos casos de Israel que não nega nem afirma, mas tem uma política de opacidade a propósito da arma nuclear, é uma forte suspeita que existiria um arsenal nuclear. Então, temos cinco mais quatro. E esses quatro integram o tratado hoje? Não, precisamente são os únicos que não têm assinado o tratado. Um tratado quase universal, a gente deve dizer que esse tratado, esse TNP, é um grande sucesso, no sentido que é o tratado mais importante, numericamente, tem os 193, 194. Quase toda a comunidade internacional faz parte desse tratado. Menos esses quatro que, por situações geoestratégicas, regionais, decidiram não assinar esse tratado. Mas isso tem reverberações, isso tem, cria condições, cria novas tensões. Porque, por exemplo, no Médio Oriente, evidentemente, a presença de um país que poderia ter arma nuclear, genera uma reação dos outros países da região, que podemos imaginar, outros países árabes importantes, que têm uma grande preocupação, a propósito dessa situação. E isso se reflete sempre nessas discussões do TNP, porque é a palestra lógica da gente para discutir dessa questão. Certo, são desafios, inclusive, para essa conferência agora de 2020. É um grande desafio. Tentar trazer esses países para discussão. Tentar traê-los e tentar reafirmar o compromisso de esses que ficam dentro do tratado, mas que podem ter dúvidas. Que podem se posar... A pergunta é se foi uma decisão correta de assinar esse tratado frente a essa situação de diversidade, de diferença, onde são sempre quatro ou cinco que não estão no tratado. E, como sempre na vida, a gente tem que fazer um equilíbrio. A perfeição não existe, menos em política. Temos que ver qual é o objetivo, o melhor objetivo comum para a segurança internacional. E esse é o debate. Certo. Desde Fukushima, que foi a última, digamos assim, a última referência, 2011, envolvendo as armas nucleares, um grande evento, digamos assim, envolvendo todo esse contexto, houve alguma mudança desses países? Direi, é um tema interessante, porque em 2011 houve um acidente em uma central nuclear. Falamos agora de usos pacíficos da energia nuclear, sempre com um ligamento, com uma conexão com o tema armamentístico. Mas, nesse caso preciso, é um caso de um acidente em uma central nuclear, de energia nuclear. Então, houve um grande debate acerca da viabilidade, da viabilidade, da segurança da energia nuclear. É um debate dos países que se plantearam a possibilidade de deixar, de fazer o que os anglofones dizem, de fazer um face-out da energia nuclear. Para países como o Brasil, a Argentina, que tem energia nuclear, ou tantos outros em Europa, foi um momento de decisão. Finalmente, isso não sucedeu. Finalmente, houve uns poucos países, entre eles, a Alemanha, que decidiu fazer um grande um grande cambio, energia vender, em alemão, um turnaround, e deixar a energia nuclear. De uma maneira gradual, porque isso não se pode fazer de um dia ao outro. mas, em geral, o que se vê, eu disse isso na minha palestra hoje, aqui, é um aumento da utilização da energia nuclear para fins pacíficos. Temos casos paradigmáticos de grandes países emergentes, como a China, ou a Índia, onde se construgem hoje mais de 20 centrais nucleares, nesse momento que estamos falando. nos Estados Unidos sempre mantém uma flota de umas 100 centrais nucleares, a França, muitos países industrializados que precisam de uma energia que, paradoxalmente, é uma energia límpia, porque é uma energia que não tem liberação de gases de efeito invernadero, de CO2. Então, esse fenômeno de Fukushima foi um fenômeno verdadeiramente traumático, que a gente deve reconhecer, mas que trajo para aliado como conclusão um reforço muito grande da segurança, da segurança nuclear na operação das plantas nucleares e uma continuação. O Brasil continua com seu programa nuclear, está fazendo agora, vai terminar a Angra 3, tem a construção de um reator multipropósito brasileiro, que é um projeto muito importante com a participação argentina, por isso é muito importante, a Argentina também continua de uma maneira com outra nova central nuclear, dessa forma é importante manter essa cooperação bilateral que temos tenido por tantos anos, brasileiros e argentinos. Edmundo, eu ia perguntar se essa relação entre a Argentina e o Brasil, digamos que é uma relação inclusive, é um exemplo de cooperação em relação ao uso de energia. É um exemplo mundial, porque a gente tem que pensar o que havia sucedido se os políticos brasileiros e argentinos haviam decidido de outra maneira, porque nisso sempre é um efeito dominó, quando um país decide seguir o caminho da arma nuclear imediatamente o parceiro, o vizinho provavelmente faz a mesma coisa e temos que pensar o que teria sucedido a quantidade de recursos, bilhões de dólares que haviam sido utilizados e que seriam utilizados para manter um arsenal nuclear. Algo verdadeiramente obsceno que não fazia sentido e creo que brasileiros e argentinos com o retorno nas democracias nos anos 80 deram um exemplo e o deram não somente no plano político, se dotaram de uma agência binacional, a BACI, trabalhando em uma cooperação íntima com a agência internacional de energia atômica porque não bastava dizer brasileiros argentinos não nos arreglamos entre nós não, tenhamos que dar as garantias necessárias no plano internacional de que isso seria feito de uma maneira profissional e assim trabalhamos com esta BACI que tem já 27 anos e que seguirá acredito seguirá progressando, crescendo em um sistema cada vez mais sério e cada vez mais estrito é uma auditoria é uma auditoria como na vida privada é uma auditoria de que a gente faz as coisas corretamente nossos programas nucleares podem crescer e devem crescer muito mas devemos sempre dar essas garantias não somente a comunidade internacional a nossos povos e a nossas sociedades certo bom para encerrar então Rafael temos aí em 2020 esta conferência importante temos pré-conferências até 2020 algumas reuniões algumas ações estratégicas preparativas para o evento precisamente estamos trabalhando muito porque precisamente como a situação estratégica a situação política no mundo é difícil é a minha responsabilidade como presidente de assegurar que as condições estarão dadas para o éxito para o sucesso da conferência o sucesso não é mais garantido mas como presidente debo escutar muito agora trabalhar com as regiões em distintos lugares aqui é fácil o Brasil é um país que está sempre comprometido com a paz internacional mas outros países que não é o mesmo caso onde tem dúvidas onde pensam que o outro está fazendo algo então o presidente deve vir deve escutar muito e proponer as vias de reenforçamento do tratado para que no fim da conferência tenhamos um resultado positivo é um momento de um trabalho muito intenso muito trabalho pela frente com certeza absolutamente tá bem obrigado então Rafael Gross pela participação aqui no nosso TV Campos Entrevista pelas informações a gente segue acompanhando então as ações e tratativas até 2020 que vão culminar nessa revisão do tratado de não proliferação de armas nucleares obrigado então Rafael obrigado você acompanhou o TV Campos Entrevista conversei com o embaixador argentino Rafael Gross que vai presidir portanto essa conferência em 2020 que vai rever as questões que integram o tratado de não proliferação de armas nucleares tema discutido no seminário internacional promovido pela UFSM América do Sul na era nuclear riscos desafios e perspectivas e você acompanha mais informações sobre esse tema na programação da TV Campos no canal 15 da NET até a próxima Tchau